Henrique, eu tô com medo. Frederico, eu tô com medo. Frederico! Frederico, meu Deus do céu. Eu tô, gente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que Deus cuide da gente. Henrique! Henrique, o que que tu tá fazendo? Não era por aqui, eu acho. Oi, para, meu Deus. Para, inglês. Não, tá, sério. Frederico, eu tô com medo. Oh, não, 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 não. Não, não, olha aqui, Henrique. Não, é muito bom, Henrique. Henrique, Henrique, o tio. Olha o branco aqui. Henrique, para. Henrique, não vá. Henrique, volta. Volta, olha lá, meu Deus, volta, por favor. Henrique, por favor. Sério, Frederico. Não tem como voltar daqui agora, gente. Henrique, olha ali. Ah, meu, não é verdade isso, cara. Sério, para, não dá. Para, aquele branco. Bah, Frederico, olha ali o tio, velho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.